Bom pessoal, o ano tá terminando e hoje eu trago pra vocês uma lista com os melhores jogos de terror que foram lançados em 2023. Mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, o primeiro jogo dessa lista é o Alan Wake 2, que foi não só um dos melhores jogos de terror lançados em 2023, mas também um dos melhores do ano em todas as categorias. Ele foi indicado a diversas categorias no The Game Awards, que é considerado o Oscar do videogame e é um jogo que agrada a todo mundo. Pra quem não sabe, ele é a continuação de um clássico que foi lançado ainda na geração Xbox 360. Ele era exclusivo do Xbox 360 pra depois ser lançado pros outros consoles, principalmente na geração seguinte, PlayStation 4 e Xbox One. E muitos anos depois, quando as pessoas até achavam que já era uma lenda a continuação do Alan Wake 2, ele finalmente chegou. Ele é uma continuação direta na história, você controla tanto o Alan Wake como um agente do FBI que se vê ali diante de um crime envolvendo um culto religioso. Só que na verdade isso é só a ponta do iceberg pra uma história muito bem organizada. Me arrisco a dizer que talvez seja um dos melhores roteiros da história dos videogames, é um enredo que te prende muito. E é o tipo do jogo que mesmo que ele tenha muitos elementos assustadores, muitos jumps squares, ou seja, aquelas cenas que você toma um susto do nada, mesmo assim ele tem muitos elementos que fazem o jogador ficar preso por conta desse enredo. Então se você tem medo de terror, se você se assusta, eu mesmo vou dizer que é um enredo que te entretém tanto, te deixa tão dentro do jogo, que você até deixa de lado essas questões aí envolvendo o terror, a violência explícita, e vai acabar dando uma chance pra esse jogo que, repito, é um dos melhores de 2023. Outro clássico também que voltou esse ano é o Dead Space. Esse ano, começo do ano, foi lançado um remake do game que foi lançado originalmente, também na geração Xbox 360 e PlayStation 3. Ele não traz novidades a não ser um novo final que você precisa completar, ganhar uma nova armadura pra você ter acesso a ele. Do contrário, ele só traz mesmo os gráficos renovados. E que gráficos, né? E se o Alan Wake é eleito um dos melhores jogos do ano, eu mexo pra dizer que o Dead Space tem um dos melhores visuais do ano. Eu, particularmente, joguei numa GeForce 3080, pude aproveitar com todos esses elementos gráficos no máximo. Claro que ele tem todos os elementos do jogo antigo, então se por acaso você jogou o game original recentemente, não vai ter uma experiência tão boa. E se você nunca jogou o Dead Space e vai jogar o Dead Space pela primeira vez nessa versão remake, você vai ter uma experiência única e também a experiência de jogar um dos melhores jogos desse ano. The Texas Chain Massacre é o game do famoso filme O Massacre da Serra Elétrica. Ele pega elementos ali de Dead by Daylight e coloca jogadores, metade do grupo no papel dos vilões e metade do grupo no papel dos sobreviventes. Então você tem aquele jogo online de caça ao rato, onde você assume o controle tanto do leaderface como dos seus familiares, os canibais e malucões lá. E a outra galera são os sobreviventes, tem que fugir ali daquele monte de túnel, daquela mansão cheia de armadilhas e fugir daquilo do mais rápido possível e não serem pegas por esses inimigos. É legal que o game tem uns elementos cooperativos que necessitam que você tenha o mínimo de comunicação com os outros jogadores. Eu praticamente quando joguei esse game no período beta, eu joguei muitas vezes sozinho por não conhecer pessoas que jogavam também, começaram a jogar com um monte de gringo. E a experiência não foi tão boa quanto eu começar a jogar com gente que eu conhecia. E aí sim você vai se falando, vai criando uma estratégia para poder sobreviver, seja de pegar os sobreviventes como também de fugir. Então se você está procurando um jogo para se divertir com seus amigos e também tomar muitos sustos, o The Texas Chain Massacre é uma boa pedida. E ainda falando de games de assustadores e também multiplayer, tem o Outlast Trials. Para quem não sabe, o The Outlast é uma franquia que é uma das mais assustadoras dos últimos anos. O Outlast 2 principalmente, são vários os vídeos na internet de pessoas tendo reações. É um jogo onde você só tem uma câmera, praticamente 80% do jogo num breu total ali, só com aquela luz da sua câmera, aquela luz infravermelha. Você não consegue nem ver as coisas com tanta nitidez e você não consegue combater os inimigos, só fugir. Isso acaba criando um clima de tensão muito grande, onde poucas pessoas se aventuram a jogar esse game, principalmente nos modos mais difíceis. É um game realmente assustador, não é para qualquer um. Mesmo quem é fã de jogos de gênero de terror, se assustaram muito com esse jogo. E essa nova versão do Outlast Trials, você está junto com o grupo ali, você tem que meio que sobreviver a uma espécie de experimentos ali no laboratório. Você não ganha na Segunda Guerra Mundial e você precisa jogar de forma cooperativa também, juntando esforços com seus amigos para você poder fugir das diversas criaturas e coisas mais bizarras possíveis que aparecem no local. Então, mais uma vez, também se você está procurando um jogo para se divertir e tomar muito susto com seus amigos, o Outlast Trials também é uma boa pedida. Outra franquia recente também que faz muito sucesso é o Amnija e esse The Bunker é um game também muito divertido para quem gosta do gênero de terror. Como o próprio nome sugere, você na Primeira Guerra Mundial, você acorda no bunker e você precisa não só lembrar do seu passado, lembrar porque você está ali, e ao mesmo tempo investigar e sobreviver a uma criatura que vai fazer de tudo para te perseguir. Tem um clima de tensão muito grande, embora ele tenha uma ambientação um pouco diferente dos outros jogos, ele não deixa de ser aterrorizante. É no mesmo estilo de Outlast, um game para poucos. Se você se assusta facilmente, você com certeza não vai se dar bem com esse game, porque ele é pesado em termos de jump square e principalmente de violência gráfica. Mas se você é muito fã do gênero de terror, esse também é um excelente pedido. Já outro game que eu particularmente não acho tanto de terror assim, acho mais voltado para a ação, mas que não deixa de ser de uma franquia conhecida por ser de terror, é o Resident Evil 4 Remake. Assim como Dead Space, ele é uma cópia igual ao game original, só que com gráficos reformulados, gráficos também muito bem definidos, muito bem desenhados, traz uma ambientação ali que, embora seja similar em termos de conteúdo, não tem nada mais e a menos na história, ela, por conta desse novo visual, acaba também dando uma aparência de um jogo novo. Ele, você controla o Leon, precisa ir até um vilarejo lá na Europa para poder encontrar a filha do presidente que foi sequestrada, só que ao chegar lá, ele começa a perceber que há muitas coisas erradas naquele vilarejo ali, que envolvem rituais satânicos e, claro, aquele famoso vídeo que transforma as pessoas em criaturas mortas vivas, ou seja, os famosos zumbis. E se você, por acaso, nunca jogou o Resident Evil 4, que para muitos é o melhor da franquia, essa é a minha oportunidade de você jogar esse game com gráficos renovados e conferir um dos melhores capítulos de Resident Evil. Bom, então essa foi a lista com os melhores jogos de terror de 2023. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que é o primeiro que eu vou responder. E antes de terminar esse vídeo, vou pedir para você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.